Ah, organização Black Hat. É confidencial, quero parabenizar o trabalho feito com a oficina. Ah, claro, é o nosso lema. Como sabe, a maldade é o nosso negócio e já conhece o resto. Com certeza, custou muito dinheiro. O preço é justo, não é mesmo? É, valeu pelo contato, viu? Oh, demência. Lembra de ter eliminado um tal de bíceps? Não vou ouvir falar, doutor. Ele também não está no registro, eu vou conferir se falaram alguma coisa nas notícias. Peraí, a gente não fez nada disso, porque as pessoas acham que fomos nós. Tem gente se passando por nós. E o pior não é isso, estão roubando o nosso cachê. O quê? Pois é, o que se passa na cabeça das pessoas que se vestem igual você copiando sua identidade? Mas não é pra isso que servem os cosplays? Temos que impedir esse pilantra. E como a gente vai fazer isso? Não é como se do nada eles fossem convidar a gente pra alguma coisa. Oh, puxa, você tá bem? O que que você tava falando? Não é como se do nada o Black Hat viesse me beijar até eu desmaiar. Ai, valeu a tentativa. Réplicas fracas e desprezíveis. Como podem ver, roubei com sucesso suas identidades e também suas vidas. E pra conseguirem de volta... Desafio vocês pra um combate na minha fascinante residência, onde só o mais forte de nós sobreviverá. O endereço tá escrito aqui atrás. Com certeza é uma armadilha. Ué, então a gente não vai? Mas é claro que vamos, precisamos impedir esse impostor. Eba! Ainda temos duas horas até o Sr. Black Hat voltar do almoço. Pelo visto faz um tempo que esse farsante finge ser agente. E só fecha contratos contra heróis musculosos e fisiculturistas profissionais. Como alguém pode ser tão burro pra achar que pode fingir ser meu querido Black Hat? Pois é, nem me fale. É melhor a gente lidar com isso. E outra, os Hat Fogados não finalizaram nosso último processo de plágio.